...da CBN, estamos começando mais um programa do Jô. E hoje vou mostrar algumas placas exibidas em diversos recantos do Brasil e que mostram como a nossa língua é maltratada, não só pelos erros, como também quanto ao sentido. A primeira não está nem errada, o engraçado é a generosidade da oferta. Olha que maravilha! Olha, TV 42, plasma de 8.999 por 8.998. Isso é que é economia, realmente. Ok, vamos lá, próxima. Churrascaria Rodízio Cev-Cevs. Como é que é aqui, Cev-Cevs? Vamos lá. O quê? Primox. 11, maço. Hollywood. Calto, calto. Dá um cigarro calto. Plaza. Ilto. 11, o que é aquilo? Que que é isso, gente? Que coisa... Vamos lá, próxima. Deixa eu ver. Engenheiro... É com prazer que a diretoria de funcionários da Terrafalto S.A. comunica o falecimento do seu colega. Com prazer. O engenheiro, o engenheiro, o escado Costa Sampaio. A ele, nossas últimas homenagens. Que prazer. A festinha será depois do velô. Vamos lá. 806. Nutricionista e fonodióloga. Fonodióloga. Pedro Paulo, topografia. Bom, vamos lá. Estufando todo tipo de bancos de viatura. E esse imóvel japonês que chama Ikadera. Vamos lá. Cotia, restaurante e terraplanagem. A 200 metros. Vamos lá. Eu não sabia que cotia tinha dois, três. Milho verde, diversos sabores. Milho verde, diversos sabores. Quantos sabores você conhecia de milho verde? Só um? Só um. Falta de imaginação. Vamos lá. Esta placa é um aviso. Esse Fusca tem dono. Se eu pegar o filó da puta que anda ameaçando ele, amassando, amassando, eu vou amassar a cara dele também. Horta 3, não sei o que. Data. Data 3, 12, 12, 12. Está avisado. Vamos. Gaúchos, entrada. Dois gaúchos, entrada. É, Doga. Vai. Toninho, massagista. Atende segunda e quinta-feira. Trabalha com labirintite. Dô de cabeça e coluna. Prédio do Dodge F mesmo. Isso é que é um massagista. Vamos lá. Vamos lá. Atenção. Entrada e saída. De veículos de proporção humana. Maravilha. Tem um veículo. Vamos ter mais uma. É favor não parar no portão. Pare da puta que pariu. Que gentil. Vamos ao mesmo хочу. É uma... So fundamental. Obrigado.